E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama e aqui está a Denizinha, minha esposinha. E hoje vamos fazer um vídeo diferente. Uma coisa que algumas pessoas perguntaram. Os gatinhos? Quem são os gatinhos? Essa coisinha. E tem mais dois. Então beleza, entra a vinheta. Gente, estamos aqui para falar de quem? De quem? De quem? Desses gatinhos aqui. Olha o tamanho dessa coisinha aqui. Olha só. Olha o tamanho da cabeça dele. Cabeçudo. Meu Deus. Então, esse daqui é o Kim. Eu vou colocar na foto aqui. Deixa eu ver aqui. Que é o irmão dele, né? Na verdade a gente comprou o irmão dele, né? O Mizu. Mizu, nosso querido gatinho. E ele infelizmente faleceu. Por insuficiência real, né? Isso, aos quatro anos de idade. E aí, o que aconteceu? Esta coisinha aqui a gente ganhou de brinde, porque ele é surdo. A gente só pagou os procedimentos médicos, né? E como o dono do gatinho simpatizou com a gente, viu que a gente cuidava direitinho, porque o Enikum geralmente não pode ficar em casa, porque ele é lindo, é maravilhoso e caro, né? Então imagina se ele sair para a rua, o que acontece, né? Tamanho de um cachorro, o pessoal vai catar. Imagina isso andando em cima do trilhado, quebrando tudo, né? Que ele é um cachorro. Ele quando passa, o Gubi acabou de chegar. O que acontece, quando ele passa em cima das coisas, ele sai derrubando tudo. O irmão dele caiu de uma passarela, simplesmente andando, pisando e faz puf. Então eles têm o hábito de cachorro. Inclusive roer as coisas, roer fio. Fazer umas coisas que o gato não faz, né? E é só guiar o dono como uma sombra, igual o cachorro. Ele dorme abraçado primeiro com a Denise, então ele dorme mais tarde, depois ele fica esperando, cobrando, ele fica chorando, porque ele tem que dormir. Aí eu vou lá, abraço ele, né? Ele me abraça, na verdade, e a gente dorme. O Gubi, o Kim, né? Ele... Ah, chegou, chegou o outro. É, o Gubi, vamos falar do Gubi, que ele é mais novinho da turma, né? Então, o Kim, ele tem mania de comer EVA. A gente tinha um tatame, hoje em dia ele é mais grosso, né? E ele comeu esse tatame. Foi pra cirurgia duas vezes. Duas vezes que ficou preso no intestino das EVA. Né? E o que mais que a gente conta dele? Ah, ele é muito carinhoso e... Muito, super carinhoso. Nossa, às vezes até sufocante, sabe? E quando eu brinco com o ratinho, ele gosta de levar o ratinho de brinquedo de presente. É, e ele come o ratinho. Ele come, ele coloca na boca. Ah, inclusive ele é o causador de comer os passarinhos da região, né? Porque, eu vou contar, por que a gente tem um bebedouro aqui fora, sabe? Já, já. E ele catava os passarinhos e ia mostrar pra gente, né? Ele ia mostrar só com os pezinhos pra fora. Aí ele olhou pra mim e começou a fazer... E comeu o passarinho. Agora ele parou, né? Não tem o Kim. Então, esse daí é o Kim. Ele é grandão. Ele tem um metro de ponta a ponta, né? Isso mesmo. Tem alguns manicons que chegam a um metro e vinte de ponta a ponta. É, e às vezes quando ele vai tomar banho, chama muita atenção. Por causa do tamanho rico dele, né? Já chamaram ele de filhote de urso polar. É, já perguntaram pra gente se bama, sabe? Que a gente tem ele, né? E ele é essa gracinha. Às vezes o pessoal fica em volta conversando quando vem visitar a gente. E ele tá lá na rodinha sentado. Prestando atenção na conversa, mesmo não escutando nada. A gente conversa com ele, porque ele sente energia, né? Então, ele até responde estímulos, que a gente chega e fala, quem? E ele olha assim, sabe por quê? Ele sente energia, né? Da gente. É. Da mesma forma que a gente fala com planta que não escuta, a gente fala com o nosso gato surdo também. Que nem a gente fala com os outros. Agora, a gente vai falar da Yuri, a mais velhinha, a vovozinha. Oi, gente. Oi. Essa aqui é a Yuri, a gordinha. Ela tem quantos anos, né? Tá com 18 agora, né? 18 anos. E ela tá bem, né? Saudável. Ela tem... A gente encontrou... Na verdade, eu que encontrei na rua, né? E aí, o que aconteceu? Ela tava indo pro meio do mato. E tinha uns gaviões, algumas coisas assim, sabe? Que tava caçando, né, bichinhos. E ela era muito... Não sei se eu vou encontrar as fotos. Vou colocar aqui, sabe? Aqui ou aqui. Que ela cabia na pantufa, né? Ela é o tamanho de uma banana, né? É. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E orelhida. Vocês tão vendo a imagem que a gente tá colocando? Aí, o que aconteceu? Uma vez a gente foi viajar, ela ficou mal. Ela começou a arrancar pelo dela, né? Isso. Tanto se lamber. Tanto se lamber. É. Ela chegava a arrancar, sabe? E foram procurar veterinário, tudo. Ninguém sabia o que que era. Até uma veterinária falar. Vocês já foram em veterinário homeopata? A gente falou. Puxa, é pra gato, não é pra pata. Mas... Gente, vocês não fazem ideia do que é uma veterinária homeopata. Não é aquela que só dá remédio. É uma terapia. Minha gata passou por uma terapia. Acredita? A gente ia lá. Quem era entrevistada era a gente, né? Ela perguntava o que é isso, aquilo, né? Como era a rotina da casa. Como era a rotina da gata. E a gente ia respondendo e ela ia falando o que a gente tinha que fazer. Aqui, um dia eu vou mostrar pra vocês, tem uma passarela no teto. Minha gata! Minha gata! Tchau, tchau. 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 E é por causa dela, né? Tem o bebedouro, o beija-flor, é por causa dela, é uma televisão pra ela, né? Só que o Kiki começou a comer, os integrantes da televisão, né? Nossa. E agora, gente, ela tá fazendo acupuntura, chique, né? E essa nossa gatinha, ela tá com insuficiência renal, mas é uma insuficiência renal, mas é uma insuficiência renal que foi detectada no início. Então, a gente trata com o remédio que a veterinário, né? É um remédio que não pode ser recomendado, né? Porque aumenta a pressão do gato, né? Então, da nossa gata não, porque foi recomendação da veterinária. Mas se alguém pensa, ah, mas o gato tem insuficiência renal, vou dar esse remédio também, eu nem vou citar o nome do remédio pra vocês não tentarem. É, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas o remédio que funciona muito bem, né? Ela não precisa fazer aquela transfusão subdérmica com o soro nem nada. Ela se mantém só com esse remédio. E agora ela tá com 18 anos de idade, ela tá no peso, não tá abaixo do peso e ela tá indo muito bem. O remédio, ele varia a quantidade, depende do tamanho, né? O quirinho é uma caixa inteira. Eu tô brincando. É um compromilho inteiro. A Yuli é um quarto, né? É um quarto de remédio. Ela é pequenininha, né? Pequenininha não. Com a maioria dos gatos que a gente viu, ela é até grande, sabe? Que pesada. É, tá com 5 quilos, né? É. O Gubi tá com seis, vou mostrar o Gubi pra vocês O Gubi acharam ele num buraco E trouxeram Ele tem uma coisa estranha Que eu vou mostrar pra vocês agora Então, eu vou lá pegar o Gubi É só isso dela, né? É só isso Que ela, a ronrona, passa, né? É, a gente aperta ela A gente dá uma de felícia com ela Ela começa a ronronar Ela adora É, é a caça-cola Olha a cara do Pinto Isso é um cocôzinho? É Só que a gente descobriu uma coisa Ó, chegou O Gubi, ele adora Ele responde isso aqui Então quando a gente aperta aqui Ele é nosso chatozinho agora, né? Quatro anos de idade vai fazer Já fez, né? Ele nasceu no início do ano Então tem quatro anos de idade É um gato jovem Brincalhão Né? E cheio de energia Nossos gatos são castrados, então muita gente veio perguntar se os nossos gatinhos poderiam se cruzar com um, né, não podem porque são todos castrados, né, e assim, ele é o mais novinho, terrível, ele bate na Yuri, ele aponta, ele gosta de brincar com o Tim, sabe, e é o nosso xaduzinho, ele tem muita saúde, graças a Deus, né, e é o mais ativo, que corre de noite, ele fica um capeta, né, não é, então esse daqui, gente, é o Gubi, ele tem os olhos redondos, típico de um gato preto, né, e usa roupa, ó, porque chega no inverno, ele sente muito frio, ele quer ficar, antigamente a gente deixa a secadora ligada, hoje em dia, pra economizar a gente não deixa, né, e ele ficava em cima da secadora, ou senão ele gosta de dormir embaixo da coberta, e a gente colocou roupa nele, e não é muito chegado em colocar roupa, que limita o movimento, mas ele, quando era filhotinho, usava roupa direto no inverno, né, e agora ele sabe que quando coloca roupa, porque ele fez uma besteira, né, e aí virou castigo, mas ele usa, ele fica de boa, né, ele ia pro shopping quando pequenininho, pra passear, só que ele ficou com tanto medo que a gente não levou mais, né, é, a gente tentou acostumar, mas não deu certo, e é engraçado que ele dá cambalhota, né, uma coisa muito engraçada, e outras coisas mais, ele tem mania de fazer isso, assim, né, na cabeça, né. Bacchei! Isso, legal! Música 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 Em Ficca fazendo tudo era uma coisa diferente, pra fazer gente rir, né, e me dá umas bandidas no pé, às vezes porque ele tá bravo, e às vezes porque ele cresce pra brincar. Ambos dormiam. Abie Ah, e o Kim, ele antigamente, quando ele era filhote,ko, o tamanho… esse tamanho quando Ele gostava de brincar de mochila, ele vinha correndo e me agarrava nas costas e eu gritando Ah, solta, 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 ele ficava agarrado nas costas. Agora tá o Kim e a Yuri lá se lambendo, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Vamos lá. Boa noite. É. Então é isso, gente. A história dos nossos gatinhos, que são da família, né? E uma coisa engraçada, né? O Kim, que é o branquinho que a gente colocou, né? A gente gosta de colocar apelido neles, né? Só que o apelido é inverso. O Kim, se chama, o apelido dele é Kinkas. Como se fosse ao contrário, né? A Yuri, né? Se o apelido dela é... Sayuri. 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 Ela é terrível. Sayuri, sai daqui, Yuri. E virou Sayuri, né? Agora, o Gubi, né? O Gubi é Gubbercindo. Coitado. É que assim, eu olhei pra cara dele e tem cara de Gubbercindo por causa do tamanho do nariz dele. Eu sempre vi gato, mas nunca com o tamanho do nariz dele. Ele tem um narizão, né? O Gubi. No vídeo não dá pra ver, só dá pra ver os olhos. É, porque ele é uma sombra. É um Gubi preto. Então é isso aí, gente. Vocês conheceram os nossos gatinhos. Se vocês curtiram, dá aquela curtida. Se vocês não estão inscritos. E quem tá aparecendo agora também, se quiser se inscrever. A gente agradece. E ativa o sininho. Exatamente, né? E é isso aí. Nossa vida com nossos gatinhos, né? Pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, né? Logo logo a gente vai postar uns vídeos que algumas pessoas pedem. Que eles querem conhecer um pouquinho da nossa vida, né? Como é, né? Algumas coisas da gente, né? Então vamos logo logo postar. Então é isso. Falou, gente. Um abração meu e da dejezinha. Tchau. Tchau. Fui, 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 fui. Então falou, gente. Tchau, tchau. O que? Ah! Foi um cocô! A Yuri dormindo. O Gubi dormindo. E temos um rabão. Não acaba mais isso. Tcharam! Olha a cara desse aqui de lindo. Olha isso. Que preguiça total. Um bom domingo para todos. Não, 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 não. Nekim. Não, 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 não.